O que é o Plenário da Assembleia Legislativa? O que é o Plenário da Assembleia Legislativa? O que é o Plenário da Assembleia Legislativa? 1908 a 1922, 1924 a 1932 de 2023, 1934 a 1940, 1942, 1944 e 1947 de 2024. Requerimentos números 1.234, 4.215, 4.216, 4.867, 5.212, 5.219, 5.220, 5.222, 5.225, 5.231, 5.232, 5.234 a 5.245. 5.247, 5.249 a 5.252. 5.255, 5.257 a 5.259, 5.261 a 5.265, 5.267, 5.310 a 5.314, 5.318, 5.320, 5.321, 5.235 a 5.335, 5.337 a 5.340, 5.342 a 5.359, 5.361 a 5.363 a 5.389, 5.391 a 5.393, 5.396 a 5.407, 5.410 a 5.413, 5.415, 5.419 a 5.422, 5.426, 5.428, 5.430, 5.432 a 5.434, 5.436 a 5.438, 5.440 a 5.449, 5.451, 5.453 a 5.462, 5.464 a 5.475, 5.477 a 5.481, 5.483 a 5.488, 5.493 a 5.495, 5.495 a 5.514 e 5.516 a 5.526 de 2024, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4 do artigo 133 combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno os requerimentos nº 5.360, 5.362 de 2023 e nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno o requerimento 5.425 de 2023. São também encaminhadas ao presidente de comunicações das bancadas do Partido Liberal e da Federação PSDB, Cidadania e das representações partidárias Patriota, Partido Democrático, Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Solidariedade e Partido Republicano da Ordem Social, das bancadas do Progressício e do Partido Social Democrático e das representações partidárias Republicanos, Podemos, Partido Social Cristão, Partido Novo, Partido da Mobilização Nacional, União Brasil e Avante, das federações partidárias PT, PCdoB, EPV, PSOL, Rede e dos deputados Ulisses Gomes e Cristiano Silveira. Não havendo oradores inscritos, passam essa segunda parte da reunião, sem sua primeira fase, momento em que a presidência dá ciência ao plenário das comunicações apresentadas nessa reunião pelas bancadas do Partido Liberal e pela Federação PSDB Cidadania, pelas representações partidárias Patriota, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Solidariedade e Partido Republicano da Ordem Social. Informando a Constituição do Bloco Avança Minas, indicando o deputado Gustavo Santana para líder do referido bloco pelas bancadas do Progressício e do Partido Social Democrático e pelas representações partidárias Republicanos, Podemos, Partido Social Cristão, Partido Novo, Partido da Mobilização Nacional, União Brasil e Avante. Informando a Constituição do Bloco Minas em frente, indicando o deputado Cásso Soares para líder do referido bloco pelas federações partidárias PT, PCdoB, EPV, PSOL e Rede. Informando a Constituição do Bloco Democracia e Luta, indicando o deputado Ulisses Gomes e defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários 1.234 e 4.867 de 2003. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa a segunda fase da ordem do dia, momento em que é submetida a votação nominal e aprovada em segundo turno o projeto de lei 3.733.222, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a votação em primeiro turno, o projeto de lei 176.223, passa, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Alê Portela, após o que é o substitutivo número 2, submetida a votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 176.223, na forma do substitutivo número 2. ato contínuo, tem-se a discussão encerrada, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 216.2015, 2.962.2021, e nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixam de ser submetidos a votação. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei 3.456.2022, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando o adiamento em discussão do projeto. Anunciada a discussão, primeiro turno do projeto de lei 754.2015, tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas do deputado doutor Jean Freire, que receberam os números 1 a 3, e nos termos do parágrafo 2º, o artigo 18 do regimento interno, encaminho as emendas com o projeto à Comissão de Minas e Energia para aparecer. A seguir, é submetido a discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno. O projeto de lei 4.224.2017, na forma do substituto número 1, anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei 32 de 2019, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento da deputada Chiara Biondini e outros, solicitando o adiamento da discussão do projeto. Isso, por isso, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada uma por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 3.431.2021 e 3.560.2022. Esses, na forma do substitutivo número 2, prejudicando os respectivos substitutivos número 1, 3, 1, 3.915.2022, na forma do substitutivo número 1, 3.930.2022. 4.051 de 2022, na forma do substitutivo número 1, 183.2023, na forma do substitutivo número 2. Esse, prejudicando o substitutivo número 1, anunciada a discussão no primeiro turno do projeto de lei 403.2023. E, tendo essa sido encerrada, a presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Ulisses Gomes e recebeu o número 1. E, nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à comissão de fiscalização financeira para aparecer. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um, por sua vez, em primeiro turno, aos projetos de lei 665.2023, 1.291.2023, este na forma do substitutivo número 1. Na sequência, fazemos a palavra para a declaração de voto, o deputado Alec Metel, Ricardo Campos, Elismar Prado, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja feito um minuto de silêncio e sinal de pesar pelo falecimento do Sargento Roger Dias. Após a homenagem próxima, suscitam questões de ordem, o deputado Sargento Rodrigues, o doutor Jean Freire, e solicitando que seja feito um minuto de silêncio e sinal de pesar o falecimento da senhora Carla Moreira, esposa do senhor Ricardo Moreira e do senhor Joaquim Pereira da Silva Neto, o Joaquim de Poté. Feita a homenagem próxima, suscita a questão de ordem, o deputado doutor Jean Freire, após o que fazemos da palavra para a declaração de voto, deputado Caporezo, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Bruno Engre. Nesse passo, o presidente verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 8 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Temos mais duas atas ainda, presidente. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa, ordinária da vigésia de legislatura, em 8 de fevereiro de 2024. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 14 minutos, comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Arles Santiago, Binda Ambulância, Carlos Henrique, Eduardo Azevedo e deputada Marlin Ribeiro. Com a presença de seis parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de quinta-feira, dia 15, 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E, por fim, a ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa, ordinária da vigésia de legislatura, em 15 de fevereiro de 2024, presidência da deputada Leninha. Às 14 horas e 14 minutos, comparecem a deputada Leninha, os deputados Antônio Carlos Arantes, Arles Santiago, Binda Ambulância, Bolsa, Carlos Henrique, Coronel Henrique, os deputados Ian Pinheiro, Maria Clara Mar, os deputados Sarino Rodrigues e a Guilherme. Com a presença de 11 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Essas são as atas, presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, para a procedura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo senhor governador de Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 102, de 2023, caminhando os convênios que especifica subbenefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Mensagem número 104, de 2023, encaminhada ao projeto de lei número 1890, de 2023, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais para parte do imóvel que especifica e dá outras providências. Mensagem número 105, de 2023, encaminhada ao projeto de lei número 1891, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Brumadinho, imóvel que especifica. Mensagem número 106, de 2023, encaminhada ao projeto de lei número 1892, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaguaraçu o imóvel que especifica. Mensagem número 107, de 2023, encaminhada ao projeto de lei número 1893, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pequim, imóvel que especifica. Mensagem número 108, de 2023, encaminhada ao projeto de lei número 1894, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Campos Gerais o imóvel que especifica. Mensagem número 109, de 2023, encaminhada ao projeto de lei número 1895, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Carmelo o imóvel que especifica. Mensagem número 102, de 2024, encaminhando o veto número 8, de 2024, veto parcial à proposição da lei complementar número 180, de 2023, que regulamenta o parágrafo 9 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de Previdência Social e das outras providências. Mensagem número 103, de 2024, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMF, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. São essas as mensagens, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes, porém, pela ordem de inscrição, questão de ordem, Luiz Deputado Coronel Sandro. Boa tarde, caros colegas. Senhor presidente, em reunião ocorrida no dia 18 de fevereiro de 2024, na 37ª Cúpula de Chefes de Estados e Governo da União Africana, em Addis Abeba, Etiópia, quando uma jornalista perguntou ao atual presidente do Brasil, que eu me recuso a falar o nome, sobre os aportes, se o Brasil continuaria fazendo para a Agência das Nações Unidas de assistenciar os refugiados da Palestina no Oriente Médio, depois que vários países suspenderam os repassos, sob suspeita de que essa agência está ajudando os terroristas do Hamas, na sua resposta, o atual presidente do Brasil diz o seguinte, dentre outras coisas, mas o que é relevante, é o que eu vou ler aqui agora, abre aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Essa pessoa ignóbil, que hoje, infelizmente, está na presidência do Brasil, comparou uma ação de resposta e resistência a ataques terroristas a um holocausto protagonizado por nazistas na Segunda Guerra Mundial que culminou no genocídio de mais de seis milhões de judeus em todo o mundo, principalmente na Europa. Olha, depois que foi dito isso por essa pessoa inominável, que sequer sabe o que efetivamente aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os judeus, eu só posso sentir vergonha. E faço esse pronunciamento aqui hoje para deixar registrado o meu repúdio contra esse ato. Todo o sistema que hoje apoia esse cidadão, se é assim que nós podemos chamá-lo, saiu para justificar a sua fala. Injustificável, diga-se de passagem, indefensável, mas buscam contemporizar, dizendo que a reação às falas dele é exacerbada, que os bolsonaristas estão utilizando as redes sociais para fazer uma reação desproporcional ao que foi dito. Mentira! O que foi dito é de uma proporção e desumanidade tão grande que o mundo inteiro se insurgiu contra esse calhorda. Tem até um jornalista, eu não vou dizer o nome dele, não, que vai até publicar um livro sobre sionismo, que ele disse que o Lula não errou, o inominável não errou, ele errou na grandeza, mas acertou na metodologia. O que ele está querendo é que as pessoas simples do Brasil e todos nós, com conhecimento razoável, acreditemos no seguinte, ora, não tem como comparar o genocídio de 6 milhões de judeus com 26 mil mortos na faixa de Gaza. Aí ele quer estabelecer uma relação metodológica de que a intenção é a mesma de genocídio de Israel, o mesmo que os nazistas e Hitler fizeram contra os judeus. Errado. Lula errou quando falou em termos de grandeza, errou quando falou em termos de metodologia, errou quando falou em termos de direitos humanos, errou em tudo nessa situação, para exatamente esconder a posição que a esquerda tem sobre o terrorismo no mundo e, em especial, o Hamas, que atacou Israel. E por que errou? Tanto em grandeza quanto em metodologia. Em grandeza, não tem dúvida. Agora, vamos em metodologia. O que fez Israel? Seu território soberano foi atacado por um grupo terrorista. Senhor presidente, vou só me alongar um pouco para concluir. Foi atacado por um grupo terrorista que matou mulheres, crianças, estuprou mulheres, sequestrou mais de duas centenas de israelenses e judeus e mantém eles sequestrados até hoje. Israel, em resposta, foi atrás dos terroristas para recuperar os seus filhos, que estão ainda em cativeiro. Foi atrás do Hamas, o grupo terrorista, reconhecido mundialmente, menos pelo Brasil. E o que faz? Mas, obedece à Convenção de Genebra, que regula a metodologia de guerra no mundo. Infelizmente, ainda tem isso. Ou seja, respeita os locais que não podem ser atacados, campos de refugiados, hospitais, escolas. Quando vai fazer um ataque, abre corredores humanitários para retirada da população e permite ajuda humanitária. Isso Israel fez. Agora, o que fez Hitler e os nazistas? Eu vou concluir, seu presidente. Primeiro, após assumir o poder, os nazistas disseram que a culpa da Alemanha está naquela situação, depois do término da Segunda, da Primeira Guerra Mundial, era a culpa dos judeus, que detinham um grande poder econômico. Depois disso, proibiram as pessoas de comprar nos estabelecimentos comerciais dos judeus. depois disso, proibiram os judeus de circular nas ruas em determinados horários. Depois disso, para concluir, depois disso, marcaram os judeus com a estrela de Davi para que fossem identificados e cadastrados. Depois disso, confiscaram os seus bens. Depois disso, colocaram os judeus em guetos, em pedaços da cidade, como ficou famoso o gueto de Varsóvia. Depois disso, usaram os judeus como mão de obra escrava na indústria de guerra. Depois disso, levaram os judeus para campo de concentração. Depois disso, levaram os judeus para a câmara de gás. Para concluir, deputado. E assim, praticaram o genocídio de seis milhões de judeus. É por isso, caros deputados, que nem de longe, em quaisquer aspectos, se compara a ação de Israel hoje quanto o que praticou o genocida Hitler, seus nazistas, e, infelizmente, nós temos pessoas que fazem essa comparação calhorda e canalha. O que é que fez Israel? Declarou Lula, persona non grata, a pena mais grave aplicada pela diplomacia mundial por um país democrático soberano a um chefe de Estado. Lula tomou um proibidão de Israel. Não pode pisar lá. Encerrando, senhor presidente. Eu peço a compreensão de vossa excelência. Por favor. Senhoras e senhores deputados, o artigo 65 diz que são consideradas questão de ordem a que agora suscitou e utilizou do expediente deputado Coronel Sandro as dúvidas sobre interpretação desse regimento na sua prática ou nas relacionadas com o texto constitucional. Vimos que o primeiro orador não tratou do que está ressalvado no artigo 65 do nosso regimento interno. Nós temos o horário a ser cumprido por oradores que estão devidamente inscritos e têm até o horário para poder terminar. Feito essa consideração, a presidência resolve dar o mesmo espaço a alguém do partido contrário para se manifestar e logo após iniciaremos o momento com os oradores devidamente inscritos. Com a palavra, questão de ordem, o deputado Laleco Pimentel. Nossa saudação ao deputado Duarte Bechira, ao deputado que neste momento preside essa sessão na Assembleia Legislativa. Eu que havia pedido a inscrição e o pedido de ordem para fazer duas homenagens póstumas solicitar também um minuto de silêncio, vou fazê-lo ao final, mas cumpro aqui com o dever de trazer a verdade. Primeiro, nós estamos diante de um fato consumado de que o Brasil voltou a ser governado por um estadista que a sua voz é ouvida no mundo inteiro. Lula não só acertou historicamente, como fez um pronunciamento de alguém que tem alta sensibilidade e eu queria que o deputado que me antecedeu pudesse voltar às aulas de história, pudesse reconsiderar os seus números para compreender ele que o mundo condena o genocídio provocado pelo Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que cometeu, além dos crimes de guerra, praticou não só o genocídio contra o povo palestino, quanto mentiu e hoje é um criminoso também de guerra. Não são palavras minhas. Hoje o Papa Francisco corroborou a importante fala de Lula que trouxe esta grande denúncia do mundo e eu gostaria que o deputado trouxesse inclusive qual foi o país no mundo que apoiou Benjamin Netanyahu quando ele criticou, chamou inclusive o embaixador do Brasil para uma bronca e nenhum país no mundo foi a favor de Israel. Eu até ouvi esses dias e é bom que as pessoas saibam que até Jesus Cristo estaria hoje como persona não grata assim como o primeiro-ministro deu o título ele que não representa todo o povo de Israel. O presidente Lula recebeu o apoio dos rabinos e de grande parte do povo de Israel. Infelizmente quem fez de espernear e chorar e que não assistiu ao que está acontecendo no mundo nós estamos diante de um genocídio televisionado no mundo onde o presidente que é o primeiro-ministro de Israel ataca e são 12 mil crianças mortas inclusive muitas mortes ainda sob os escombros desta guerra televisionada. o presidente Lula teve a coragem de enfrentar os Estados Unidos de enfrentar Israel e dizer que equipara-se ao que fez Hitler contra o povo judeu e o mesmo Benjamin Netanyahu que declarou que o que queria Hitler contra o povo judeu era que eles fossem expulsos do território com uma ignorância tamanha de justificar até para o seu povo que quem os matou não queria matá-los então é preciso que a gente volte as aulas de história para não ter que ouvir tanta coisa o deputado que me antecedeu disse que não falaria o nome de Lula mas eu vou dizer para ele porque ele também cometeu deslizes e falou o nome do Lula aqui no público Lula não errou o Lula teve muito mais coragem do que todos os chefes de Estado que até agora permaneciam em silêncio e nós tivemos também outros presidentes que declararam de igual forma este crime contra a humanidade este novo holocausto e eu estou aqui reafirmando que o presidente Lula ele hoje tem o apoio inclusive dos Estados Unidos que agora vai rever a sua posição quando vai pedir o cessar-fogo se tivesse ouvido Lula antes milhares milhares de palestinos estariam vivos por isso parabéns Lula você o presidente que tem a sensibilidade do povo e da humanidade conseguiu colocar o dedo na ferida e fez com que o mundo pudesse agora num ambiente sem voz todos uníssonos num só só declararem este grande crime contra a humanidade do primeiro ministro que vai cair que está tentando inclusive agora fazer com que lá ele possa ser reeleito para o quinto mandato não conseguirá e mais os que se aliaram a ele para matar o povo nessa carnificina que está sendo televisionada hão também de ser condenados não só pela história mas pela humanidade que existe entre nós lamentável é ver um deputado subir ali onde eu não quis estar após a sua fala fazendo defesa bolsonarista neonazista para um primeiro ministro assassino e que é o reprodutor do holocausto eu peço no entanto presidente que o senhor possa considerar que as minhas palavras não são de agressão a nenhum parlamentar mas não poderia agredir a minha consciência se eu aqui ficasse calado como muitos chefes de estado ficaram inclusive aquele que foi lá com as muamba para roubar joia para poder dar um golpe no Brasil e agora ter representante aqui defendendo Benjamin Netanyahu que os deputados bolsonaristas não queiram falar o nome de Lula é um grande favor que nos faz agora quando for falar de Lula por favor para concluir por favor presidente eu quero pedir um minuto de silêncio pela passagem e fiz também nos requerimentos 5.703 este deputado requer que seja dada ciência a academia mineira de letras a rua da Bahia 1.466 pelo passamento pela morte ocorrida no último dia 18 de um acadêmico um que tem assento foi o nosso diretor do museu da inconfidência de ouro preto um dos fundadores da fundação de arte de ouro preto nosso querido amigo e historiador Rui Morão junto a ele quero registrar também aqui o falecimento do nosso querido cônigo Agostinho de Lutz Coimbra de Oliveira era o padre mais longevo da arquidiocese de Mariana completaria agora no mês de abril 104 anos 79 anos de sacerdócio e neste final de semana a minha paróquia onde fui ali também parte do grupo de jovens jovens unidos em Cristo há mais de 35 anos criado e por ele junto com o coral Cristo Rei nosso querido cônigo Agostinho de Lourdes a quem eu peço seja dada a manifestação ao bispo da arquidiocese de Mariana Dom Ayrton José por estes dois grandes homens que buscaram a paz a sua missão eu peço que a Assembleia conceda um minuto de silêncio é regimental um minuto silêncio solicitado pelos deputados Leleco Pimentel oi peço que a Assembleia oi peço que a Assembleia de Mariana E aí Pela ordem, seu presidente Vossa Excelência não estava presente Nós concedemos aqui Um artigo do regimento interno Que não foi cumprido e os oradores estão aguardando Portanto, esse momento é dedicado Aos oradores inscritos Com a palavra pela ordem, o deputado Sargento Rodrigues Para o abandonamento da reunião, presidente Na sua ausência, o deputado Leleco Pimentel Meus cumprimentos A todos os deputados e deputadas Servidores da Assembleia Aos que acompanham também Esta reunião de plenário De tamanha importância Neste ano de 2024 Eu subo a este plenário Para em primeiro Agradecer ao Bloco Democracia e Luta Pela sua manifestação E do Brasil inteiro Posso me somar Também aos deputados Assim como o mundo neste momento Se soma ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva Homem de coragem e bravura Mas não a bravura daqueles Que vomitam palavras ao ar Daqueles que armaram O povo do Brasil Tirando a comida da dispensa E colocando arma na mão Daqueles que produziram um momento De grande violência Talvez seja por isto Que muitos Subam neste plenário Para Eu até diria que nem muitos Porque o dever De consciência Nos coloca a dizer Que nesta Assembleia Legislativa São poucos os deputados Que ainda permanecem Com a ideia Colerosa e odiosa De defesa Daquele Que vai para a cadeia Em algum tempo E eu não quero fazer isto aqui Como uma revanche Porque acho que cadeia É lugar dos condenados Que foram Devidamente julgados Num processo legal E que devem Portanto Na dosimetria Daquilo que cometeram Serem Punidos E é este O maior A maior punição Que existe no Brasil O tempo de cadeia Mas nós vivemos um tempo Na humanidade Em que o Brasil Da escravidão De 350 anos Condenava as pessoas A morte Assim como não é difícil Rememorar o tempo Em que Muitos Pelo extremismo religioso Também condenaram A Jesus Cristo Eles mataram Jesus Assim como matam Quando tiram O alimento Quando tiram Os recursos Estes são os assassinos Que utilizam Geralmente Do púlpito Da igreja Do poder Para poder Condenar o outro E não só com a língua Mas com o seu gesto E ação Condenar a morte Pois Lula fez Completamente diferente O presidente Lula Junto aos países africanos Países que o nosso Brasil Deve Desculpas eternas Pela escravidão De seu povo Porque foi a mão De obra escrava A vida Daqueles e daquelas Que foram forçados De sair das suas comunidades Prisioneiros Para poder Servir Aos brancos A aqueles Que mantiveram O sistema da escravidão Durante Os mais de três séculos Pois foi ao povo africano Que Lula escolheu Dizer O quanto era importante Denunciar ao mundo Este genocídio Televisionado Que todos Às vezes passam aí Pelos dedos No celular Sem sequer Ter sensibilidade De quantas Crianças Quantas mortes Já foram provocadas O presidente Lula Ele anunciou Desde o primeiro momento Que condenava A atitude O sequestro E as mortes Causadas Pelo grupo terrorista Hamas Denunciou Como grupo terrorista No entanto O presidente Lula Também denunciou Aquele Que soube a mentira De atacar o Hamas Tentou fazer Uma Higienização De um povo Tentou Acabar Com toda Uma População De palestinos E por isso mesmo O Lula Ao comparar Estas mais de 33 mil mortes Já computadas Inclusive Muitos Sob os escombros Dessa artilharia Pesada Que foi mantida Pela parceria De Israel E dos Estados Unidos Isso que fazem Desde A segunda guerra mundial Por isso mesmo O presidente Lula Ao buscar na história Ele que conhece A história Ele buscou Exatamente Aquele que condenou A morte Os mais de 6 milhões de judeus Que foi Adolf Hitler E é por isso Que num primeiro momento Nós assistimos A Rede Globo E assistimos Aqueles que tem Vindo aqui Para reclamar Da Rede Globo Reproduzirem Esta reportagem Dos golpistas Porque Condenaram Lula Como se Lula Não soubesse O que estava falando Pois não foi De improviso Quero lhes dizer O presidente Lula Ele no dia anterior Já havia Conversado Com os chefes De Estado Que iria fazê-lo E recebeu Assim o apoio Assim como Está descrito agora Nesta nova resolução Que vai pedir Por voto Dos Estados Unidos O cessar fogo E é por isso Que a gente Precisa também Trazer essa condenação Aqui Da Assembleia Legislativa Ao que faz Sob o comando De Benjamin Netanyahu O genocídio Do povo palestino Eu sou historiador Professor De história Eu não posso Ler as coisas E fazer uma interpretação Doutor Jean Como se fosse Para bajular O meu partido Eu não posso Fazer uma leitura Equivocada Das coisas E vir Ao microfone Da Assembleia Como se eu estivesse Aqui Fazendo uma Reabilitação histórica Como se fosse Um tratado Para poder dizer Mentira E fake news Para poder bajular Um ex-presidente Cujo Processo Caminha Passos Muito Muito largos Para que ele Seja condenado E por isso Nesses dias Nós vamos ver A paulista vazia Porque hoje Nem consegue mais Fazer essa mobilização A partir das fake news Então eu cumpro Esse primeiro momento Da nossa fala Com o dever Da consciência Assim como eu tenho certeza Que o presidente Lula fez Ao trazer Esta denúncia Para o mundo E comparar O crime O genocídio Que hoje O Estado de Israel Sob o comando De Benjamin Netanyahu Promove contra os palestinos Comparando Ao holocausto E a decisão De Hitler De mandar matar Os judeus É triste ver Que alguém Relativiza O holocausto Que alguém Relativiza Esse crime Contra a humanidade O próprio Benjamin Netanyahu Que disse Que o que desejava O assassino Do povo judeu Era Exortá-los Era que eles Saíssem do território Então Ao cumprir Com esse dever De consciência Eu faço aqui também Em nome do Bloco Democracia e Luta Esta palavra Porque nós todos Fomos ofendidos Fomos ofendidos Ofendidos na nossa Consciência Ofendidos Na nossa Capacidade De julgamento E fomos ofendidos Quando alguém Subiu aqui Para falar Diversos adjetivos Contra o presidente Lula Então nós estamos aqui Pedindo desculpas Não que eles Consigam ter Esse dever De humildade De pedir Mas a Assembleia De Minas Deve um pedido De desculpas Pelas palavras Proferidas aqui Nesse púlpito Agora há pouco Por alguém Que desconhece A história E resolveu Fazer Do microfone Da Assembleia O lugar De vomitar Ódio Eu uma vez Limpei aqui O microfone Vocês se lembram Assim como Tenho me negado A também Dar as mãos Para essas pessoas Que hoje Desejam Fazer o mal Com consciência Do que estão fazendo Eu quero no entanto Também aqui Lembrar de outro Período da história Por isso Deputado Betão Betão Cupolilo Nós fazemos A primeira homenagem Ao povo negro Escravizado do Brasil Quando nós Com dever de consciência Lutamos Assim como Vossa Excelência Hoje apresentou Um projeto de lei Que eu tive Alegria De ser relator Na comissão De Constituição De Justiça Para que a honraria A medalha Aos que lutam Contra o trabalho escravo Contra o tráfico De pessoas humanas Possam ter Em Luiz Gama Este ativista Que lutou Contra o trabalho escravo Contra o preconceito E contra a tortura Contra o povo negro Que ergueu este país E que ergueu Essa economia Inclusive Para reconstruir Lisboa Quando em 1738 Foi arrasada Por aquele terremoto E todo o ouro Das Minas Gerais Serviu Para poder reconstruir Aquele país Que invadiu Em 1500 Os territórios Já ocupados Pelos povos indígenas Então a primeira homenagem Que nós fizemos Foi a este povo O povo Que escravizado Torturado E continua sendo Torturado no Brasil Hoje nós subimos aqui Para lembrar Da importância Que tem Desta reabilitação histórica No nível de consciência Que a humanidade Nos exige Então o prêmio Luiz Gama Que provavelmente Virá plenário Em alguns meses Será também Uma forma de contribuição Parabéns Deputado Betão Pela sua iniciativa Parabéns ao Bloco Democracia e Luta E parabéns a todos Que com consciência Apoiam Estas iniciativas Mas também é tempo Em que Em 1874 Deputada Macaé Chegavam 334 Pessoas Fugindo Da fome Na Itália E que marcaram Quando desembarcaram No estado Do Espírito Santo Marcaram O início Dessa diáspora Deste Um Brasil Do latifúndio Um Brasil De raízes culturais Daqueles que Poucos que detinham tudo Teve a contribuição De um povo Sabendo que Um pouco Para cada um Dava para produzir Ninguém passar fome É também marcante A história Da migração Do povo italiano Porque Nesse tempo Em que Os 150 anos Que neste ano Completam Fazem também Questão De reabilitar Historicamente O que era O território de Minas E do Espírito Santo Nós sabemos Que até poucos anos A anexação De território De um estado E a perda De um território Do outro Se fez Como É bom lembrar Da disputa Da república De Manhoaçu Que chegou a ser a capital E que depois Naquele território De Mutum Em toda divisa Com o estado Do Espírito Santo Contou e conta Com a contribuição Deste povo Eu mesmo quero lembrar Que lá em São José do Mantimento Nós temos Uma escola Família Agrícola Que é Contribuição Do povo Luterano Que Trouxeram também A sua contribuição Para a educação Do campo E no campo Ao mesmo tempo Que nós estamos aqui Lutando Para que o governo Federal Reconheça Os estudantes Da educação Do campo Das escolas Família Agrícola Que hoje Estão fora Do programa Pé de Meia Eles que estão No Cade Único Deputada Leninha Ficaram fora Cerca de 40 mil Alunos no Brasil Estão fora Do pé de meia Sendo que são eles Que vão fazer A sucessão rural Que vão cuidar Da propriedade Que vão cuidar Do alimento Do povo Brasileiro Já que 70% Do que comemos É de responsabilidade Da agricultura familiar Por isso mesmo Queremos lembrar Que este 150 anos De migração Italiana No Brasil Contou também Nas assembleias Legislativas Sobretudo Do Espírito Santo E aqui em Minas Gerais Com essa nossa Manifestação Da ocupação Do território Desta capacidade Intelectual De lidar Com as artes Com a alta sensibilidade Que foi introduzido Na nossa cultura Para além De dizer Que a assembleia Legislativa De Minas Gerais Conta também Com pessoas Que provavelmente Não fizeram ainda O estudo Da sua árvore Genealógica Mas que vai encontrar A raiz Também Desta miscigenação Desta bonita E diversa Forma Que o Brasil Conviveu Com os povos Que para cá vieram Ao contrário Do que faz Hoje Israel De tentar roubar O território Da Palestina E matando O seu povo O Brasil Ele é o lugar De acolhimento Não só De pedir perdão Pela humanidade Para a humanidade Da escravidão Que 350 anos Foi Um sistema De escravização E exploração E exploração Mas que ainda Permanece no Brasil Bem como Do povo italiano Que também Chegou Acolhidos Que foram Contribuíram E mudaram A história De suas vidas Quero lembrar Que haverá também Um recital No dia 22 de fevereiro Convidar a todos Os deputados E deputadas Em nome Desta comissão O governo de Minas Também Faz parte Desta comemoração Que será Às 19h30 Na avenida João Pinheiro 342 No circuito Liberdade Aos 150 anos Da migração italiana No Brasil E eu quero Por fim dizer Lula Estava Certo Feito um profeta Alguém de alta Sensibilidade Para com a vida Contribuiu Para que o mundo Não assista Calado Ao genocídio Do povo palestino Viva o povo palestino E viva Todos aqueles Que constroem a paz Não só no discurso Mas se dedicam Com ações concretas Viva Lula Com a palavra Pela ONU Dispuição Luz deputado Oscar Teixeira Quero aqui Cumprimentar O nosso presidente Duarte Bixi Demais deputados Aqui presentes Pela primeira vez Deste ano Que iniciamos Os trabalhos Há uns dias atrás Estou eu Para poder Manifestar Todo o sentimento Do povo Norte mineiro Nos últimos dias Semanas Nosso norte de Minas Nosso extremo norte de Minas Estava sim Numa luta E ainda estamos Numa luta Em prol Da manutenção Da conservação De nossas MGs AMG 122 Que liga A 251 A rodovia federal 251 Até a divisa Com a Bahia Lá no município De Espinosa Ela Parte dela Dos anos 70 Parte dela Dos anos 80 Já bastante Antiga Asfalto Ressecado Extremamente Danificado E por onde Passam Os norte mineiros É o corredor De acesso A vários municípios Naquela região E a gente Lá no extremo norte Agora Nós Que somos Extremo nortistas Temos o orgulho De estarmos aqui Nesse parlamento Para defender Nossos interesses Os vários Cidadãos Prefeitos Vereadores Empresários Caminhoneiros Todas as pessoas Entraram em contato Com a gente Para que a gente Possa Interceder Que a gente Possa Buscar Junto ao DR Junto ao governo Do estado A secretaria De infraestrutura Algo que pudesse De verdade Nos socorrer Naquela região E assim E assim Como deputado Representante Do extremo norte Minas Do norte Minas Eu Oscar Tomei as providências Sem alarde Sem escândalos Sem teatro Nós buscamos Através dos órgãos Competentes Através do nosso Governador Romeu Zema Através do secretário De infraestrutura Pedro Bruno Através do nosso diretor Do DR Rodrigo Tavares E também Da diretoria regional De Janaúba O Genilson Quero aqui Muito agradecer A gentileza A presteza De sempre De nos receber E nessa luta Graças a Deus O nosso clamor O nosso pedido Foi atendido Pelo governo O governo Neste momento A gente também Não pode Só reclamar Só pedir Só ficar Jogando tinta E lenha Na fogueira A gente tem Que agir Foi a minha ação De buscar Esses órgãos Para que a gente Possa De fato Ter A solução Dos problemas E já de imediato Desde o ano passado O governo Do estado De Minas Ele promoveu A licitação Depois de planejamento Através do DR A licitação Do primeiro trecho Da 122 Para recapiamento E o primeiro trecho Compreende A cidade De Nova Porteirinha Até a BR 251 Passando por Janaúba É um trecho De praticamente 11 111 quilômetros Um trecho Praticamente De 111 quilômetros E que O estado Fez Esse processo Licitatório E que graças a Deus Ele deu A ordem De serviços Agora Recentemente No dia 15 do 2 Para que a empresa E aqui A gente já tem No site do DR A informação Que os trabalhos De recapiamento Do primeiro trecho Já está Se iniciando A partir de amanhã Então eu quero aqui Neste momento Agradecer os órgãos Do governo do estado Que nos atendeu Nesse pedido Muito especial No segundo trecho Que é um trecho Crítico Que é da década Dos anos 80 O asfalto Que liga Nova Porteirinha A Porteirinha Porteirinha A Mato Verde Mato Verde A Monte Azul Monte Azul A Espinosa E também A Bahia E a gente Temos lutado Muito É outra luta Permanente E que o DR A Regional De Janaúba Também entrou Na luta Em prol De a gente Conseguir Um recapiamento Mas Neste momento Quero também Anunciar Que no anúncio Do governo De ontem A partir de hoje A empresa Contratada Também Já está liberada Para poder Fazer A manutenção Desse trecho E essa manutenção Ela dessa vez Será Deputada Leninha Será muito melhor Por quê? Porque ela Ela vai ter Mais recursos Nos anos anteriores Os recursos Eram na ordem De 4 até 5 milhões Para a manutenção Da 122 Da Regional De Janaúba E as adjacências As que ligam A Mamonas A Santo Antônio Do Retiro A Catutiga A Meleiras A Serranópolis Riacho E a gente A Pai Pedro E a gente E o DR Dava conta Mas não é o necessário Nós queremos Um recapiamento Então como o governo Neste momento Para planejar O recapiamento Da segunda etapa Ele conseguiu Colocar Não só 5 milhões Mas conseguiu Colocar 15 milhões De reais Para Este ano 2024 Para que não Seja feito Apenas a manutenção Desse trecho Mas que seja feito O recapiamento Dos trechos Mais críticos Até que o governo Possa fazer O recapiamento Da segunda etapa Lógico Essa representação Dá a possibilidade A possibilidade De recapiamento Então eu quero aqui Também agradecer O nosso querido Rodrigo Quero agradecer O Pedro Bruno Da Secretaria De Infra Mas quero agradecer A sensibilidade Do nosso governador Romeu Zema Que de uma forma Muito especial Atendeu O nosso clamor Da nossa região E assim A gente vai fazer E ele sabe Que ele tem Aqui nesse parlamento Um parceiro Mas um parceiro Também que cobra Eu quero sim O recapiamento Da segunda etapa Da MG122 Que será Em breve Nós temos Que acreditar E o nosso governador Não vai nos decepcionar Queridos amigos Do extremo norte Muito obrigado Pela paciência Vamos ter mais um pouco De paciência Para a gente poder conseguir Essas manutenções Todas Mas ficaremos felizes Ao final Ao ver Uma 122 Bem melhor E as adjacentes Também Bem melhor Para atender Nosso público Quero aproveitar Esse momento Para Ao compararmos A BR-122 No estado Da Bahia Nós temos Que lembrar Que ao terminar Minas Gerais Nós estamos Na divisa da Bahia Com a 122 Que é uma estado Uma rodovia estadual E a partir Da divisa da Bahia Ela se torna Uma BR Ela é De responsabilidade Do governo federal Por isso Que também As estradas Lá na Bahia Nessa 122 da Bahia A estrada Ela é de verdade Muito boa E a nossa Vai ficar E nós temos Que ter Confiança em Deus E nos nossos governantes E em mim Vocês podem contar Que a nossa luta Será junto com vocês Para todas as conquistas Quero neste momento Uma parte por favor Deputado Oscar Concedida A nossa deputada Leninha Obrigada Deputado Oscar Eu queria Cumprimentá-lo Pela intervenção Nós que somos Do Norte de Minas Mas também Eu fico vendo Doutor Jean Que sobe Nessa tribuna Constantemente Para falar Das estradas Do Jequitonha Bom É importante A gente reconhecer Essa ação Que dá resultados Concretos Da nossa intervenção E incidência Dentro da política pública Eu queria lembrar Também dos prefeitos Que acompanham O consórcio Intermunicipal Da Serra Geral Prefeitos também Que fizeram Muitos movimentos Agradecer No sentido De que O legislativo Faz a sua parte Mas é muito importante Ter a retaguarda Série e responsável Dos prefeitos Das lideranças Que estão na região Também não posso deixar De registrar Que você passa Constantemente Por esse trecho Eu passo De vez em quando Porque eu sou da região Mas você Provavelmente Semanalmente Passa por esse trecho Lembro do deputado Cristiano Também falando Sobre a MG122 Então nós estamos Falando aqui Porque é importante Deixar publicamente O compromisso Não só seu Da nossa bancada Com relação A nossa região Porque é lamentável A gente ver Senador Usando As redes sociais Para disseminar mentiras Para fazer espetáculo Para colocar situações Que não existem Desconhecendo o trabalho sério Que o parlamento Faz aqui em Minas Gerais É nosso papel Cobrar do governador É nosso papel Escancarar mesmo As desigualdades Por esse estado Afora Mas é o nosso papel Responsável também De reconhecer As iniciativas Feitas para resolver Os problemas Queira nós Que todas as questões Que a gente trouxesse aqui Tivesse de fato Uma solução Rápida Então é importante Reconhecer Que a manutenção Que o início Das obras É fundamental Para o pessoal Da Serra Geral Visto que nos últimos meses Nós acompanhamos Os vários acidentes Inclusive com óbitos Nessa região Então Ou seja Estar aqui no parlamento Para colocar mais uma vez Que o nosso papel aqui É denunciar É anunciar É reconhecer Que o nosso papel aqui É pressionar Para que as obras públicas De fato aconteçam E o norte de Minas De fato merece Assim como Jequitinhon E outras regiões De ter incidências Tão importantes Para que as coisas Aconteçam em Minas Gerais Muito obrigada Sim, deputada Concordo Com suas palavras Quero aqui Aproveitar E agradecer O nosso presidente Eduardo Bechi Todos os parlamentares Que aqui estão E com a nossa força Como parlamentar Iremos com certeza Fazer muito mais Meu muito obrigado Boa tarde a todos A palavra O ilustre deputado Coronel Sandro A palavra Deputado Coronel Sandro Coronel Sandro Na sua ausência O deputado Cristiano Silveira Apresado presidente Deputado Duarte Bechi Novos colegas Público que acompanha A secessão Em primeiro lugar Quero saudar A todos os parlamentares Servidores aqui da casa E dizer da alegria De a gente estar retomando Os trabalhos legislativos De maneira agora Mais premente E penso que esse ano Será um ano de muito trabalho Nós temos vários projetos Para poder aprovar aqui Os trabalhos das comissões E a gente Retorna aqui Com o espírito Renovado De poder fazer Do nosso estado Um estado melhor Mas é claro que Para que isso aconteça A gente vai ter que Superar Alguns desafios Alguns desses desafios São naturais Outros Lamentavelmente São criados Eu estou me referindo Há uma questão Bizarra que ocorreu E que foi discutida Aqui na Assembleia Inclusive a Comissão de Educação Que foi a campanha Do governador Contra a vacinação Dizendo que o estado Não exigiria mais Cartão de vacinação Para que os alunos Pudessem se matricular E frequentar as aulas Disse o governador Ao lado de um deputado Também negacionista E também De um senador Negacionista O governador Romeu Zema Agora fez a opção dele A ciência dele É a ciência Da terra plana A ciência dele É daquelas pessoas Que durante Os atos Antidemocráticos Apontavam o celular Para o alto Tentando fazer contato Com o extraterrestre Ou daqueles Que circundavam Um pneu Para rezar Para o pneu Para cantar Hino Nacional Para o pneu Para saber se algo Acontecia É claro que Não surpreende Porque A época da pandemia O governador Disse que o vírus Covid-19 Que matou Mais de 60 mil mineiros Entre os 700 mil Pessoas que morreram No nosso país 60 mil mineiros Ali já dizia Que o vírus Tinha que viajar Ao ver se preocupar E fazer coro Ao movimento que era feito A exemplo Do consórcio do Nordeste Dos governadores do Nordeste Em busca da vacina Preferiu A negação Da saída correta Para o enfrentamento A pandemia Que se demonstrou E que se demonstrou O que temos hoje De números dados Do Covid Comparado O que nós vemos No ápice da crise Pós-vacinação Então realmente É um crime Doenças que já foram Erradicadas Doenças que Foram superadas Poderão voltar Caso permaneça Esse tipo de posicionamento Contrário Ao estatuto Da criança e do adolescente Contrário A organização mundial De saúde Então eu lamentava Que a sombra E herança De tudo pior Que esse país passou E portanto Disse não A esse projeto E escolheu o projeto Do presidente Lula Esteja instalado Em Minas Gerais O deputado Mais votado Do Brasil Senador eleito Em Minas Gerais O governador Todos Herdeiros do negacionismo Herdeiro de tudo Que é pior Para quem é pai e mãe Deve estar Consegue analisar A seriedade Desse tipo de postura E comportamento Um pouco de votos No seu reduto eleitoral Um pouco de Curtidas Nas suas redes sociais Pelos setores Mais extremistas Da extrema direita Será que vale a pena Uma posição tão responsável Então Eu estou dizendo Dos desafios Que nós teremos que enfrentar E talvez a postura Negacionista Do governador Será uma das Tão graves Que enfrentaremos Daqui para frente Outra questão Que eu gostaria De trazer aqui Presidente E tema Que já foi Discutido aqui Por colegas Que nos antecederam É a questão Das MG De Minas Gerais Das rodovias De Minas Gerais Ora O governo Vende na propaganda Que Minas Está no caminho Minas está no trilho Governo eficiente Veja O deputado Colega O deputado Oscar Acabou de anunciar aqui Que segundo informações Do DR As obras de manutenção Da BR MG Da MG 122 Na região Da Serra Geral Serão iniciadas Sabe quanto tempo Tem que nós estamos Discutindo Essa MG Aqui Deputada Beatriz Mais de um ano Há um ano atrás Nós fizemos aqui Uma audiência pública Liderantes Liderantes da região Aqui estiveram O prefeito Marcão De Serranópolis De Minas Aqui esteve E naquele dia Na verdade Foi no Assembleia Fiscaliza Não foi audiência Foi a Assembleia Fiscaliza E nós cobramos O DR A Secretaria de Infraestrutura Que tomasse providência Com relação A alguns trechos E esse trecho Foi apresentado Veja Nós estamos Em fevereiro De 2024 E agora Está anunciando Que terá manutenção A época Quando nós denunciamos A condição Daquela rodovia Nós denunciamos Apontando os casos De óbitos Que já haviam ocorrido De lá para cá Mais óbitos ocorreram E agora mais recentemente Mais cinco pessoas Então é um absurdo O descaso do governo É um absurdo Não há eficiência Eu estou dizendo É claro Que todos os trechos Têm um nível de prioridade Mas aquele onde A incidência do acidente É maior E portanto A perda de vida é maior Merece ser priorizado Qual que é o balizamento Qual que é a régua Qual que é o critério Que o governo utiliza Para intervir nos trechos Mais complicados E agora Estou recebendo aqui Na região de Pompel Drástico Não consegue passar Ambulância não está passando Situação caótica Então esse é o governo Eficiente De Romeu Zema Não cuida Das estradas de Minas Não dá conta E aqui eu quero Também Comentar a fala Do colega deputado Da extrema direita Que fez aqui Um ataque Ao presidente Lula Pela fala Do presidente Lula Com relação A situação Do genocídio Sim Esse é o termo Genocídio na Palestina Alguém pode dizer Que não gostou Da forma Que o presidente disse Mas ninguém discutiu O mérito Porque todo mundo sabe Que o que está acontecendo lá Não tem outro nome É genocídio Vamos lembrar Que o Estado brasileiro E o governo Do presidente Lula A primeira coisa que fez Quando houve O ataque a Israel Foi defender O direito de defesa Do Estado israelense O Brasil se pronunciou E emitiu nota E disse O Estado israelense Tem o seu direito De se defender De qualquer tipo De ataque terrorista Contrário A posição do ataque terrorista Que foi feito Pelo Hamas Ao reconhecimento Do governo brasileiro Mas depois Netanyahu Que hoje Comanda Israel Sai de uma posição Da legitimidade Da defesa Do seu Estado E passa a utilizar O que nós estamos Chamando o uso Exagerado da força Ali não se tratava Mais de guerra Porque quando você Fala em guerra Você fala de dois exércitos Armados Em condições de luta No mínimo Semelhantes Você tinha um exército Extremamente Eficiente E com um aparato Bélico Poderoso Financiado inclusive Pelos Estados Unidos E de outro lado O povo palestino Correndo E sendo morto Escolas Qual era o armamento Dos alunos nas escolas Dos professores Nas escolas Hospitais Qual era o armamento Dos médicos Que tentavam socorrer Aqueles que estavam Sendo mutilados Tentando salvar vidas Qual era o armamento Para os hospitais Terem sido atacados Centro de abastecimento Não se trata De uma guerra Quando só um lado Tem poder bélico Que só um lado Está atacando Não é guerra É genocídio É dizimamento De toda uma população Que agora fica Toda encolhida No limite Com o Egito E falta muito pouco Israel havia anunciado Que atacaria Os restantes Talvez um milhão e meio De palestinos Que atacaria Aquela região Ali seria o fim Seria o fim Dos palestinos E veja que após O pronunciamento Do presidente Lula Os Estados Unidos Grande aliado Israel E grande fornecedor De armas Para Israel Então portanto Essa guerra economicamente É interessante Para o povo americano Até os Estados Unidos Chegou ao ponto De dizer Que defenderia o cessar fogo Na reunião da ONU Acompanhando o Canadá Acompanhando a Austrália Acompanhando a Nova Zelândia Nenhuma liderança mundial Se levantou Para criticar A fala do presidente Lula E defender Benjamin Netanyahu Nenhuma Na verdade O que o presidente Lula fez Foi dizer o que muita gente Gostaria de dizer O que o presidente Lula fez Foi dar voz A milhões de pessoas Que estão acompanhando O que lá está acontecendo Ficam indignados Quando chegam no celular A foto das crianças Sendo carregadas No colo dos pais Com seus pequenos corpos Mortos E machucados E todo mundo gostaria De dizer A mesma coisa Mas ninguém teve coragem E o Lula fez O rei ficar nu Teve a coragem de dizer Que questionem a forma Mas ninguém Questiona o mérito Portanto O Brasil sempre Pregou a paz A todo momento Do processo dessa guerra O Brasil Defendeu A paz O Brasil Desde a década de 40 Foi fundamental Para a criação Do Estado israelense E já naquela época O Brasil defendeu A criação do Estado israelense E depois o Brasil Passou a defender A existência Do Estado palestino E a posição do Brasil Sempre foi Só haver a paz Se respeitarmos Reconhecermos Dois Estados dependentes O Estado palestino E o Estado de Israel Mas o que Netanyahu Quer fazer agora Não é mais isso Usa do subterfúgio Do direito Do legítimo direito A defesa Para fazer aquilo Que Israel já tinha Encontro de tensão Pelo menos Alguns de seus governantes Não querem generalizar Seria injustiça Com o povo israelense Fazer a generalização Até porque Benjamin Netanyahu Não estava em boas condições Políticas no país Antes desta guerra O seu governo Estava sendo questionado Inclusive quando tentava Fazer interferência Na Suprema Corte Daquele país Então vejo que aqui Fazemos a decisão E sabemos quem é Que está conduzindo Esse processo Quem é o senhor da guerra Portanto é importante Que isso fique claro A posição do Brasil Sempre é pela paz Mas é importante Que se denuncie E a própria ONU Já o disse E os países Que agora Pregam o cessar fogo Estão reconhecendo A gravidade Que lá está acontecendo E apenas Foi dada a fala Deste caso Pelo presidente Lula Você dá parte Deputado Betão Obrigado presidente Presidente do Partido Trabalhadores Deputado Cristiano Silveira Vou aproveitar O tempo aqui Eu quero acompanhar A linha de raciocínio Que o senhor está desenvolvendo E dizer que o presidente Lula Está absolutamente Correto Nas afirmações Que ele fez Recentemente E não tem nada De antissemita Como alguns pregam Nos seus discursos É urgente Colocar fim No genocídio Que está ocorrendo Em faixa de Gaza Com o cessar fogo Imediato E com o fim Do bloqueio A Gaza O senhor estava citando agora Que depois da fala De Lula Os Estados Unidos Canadá Austrália Nova Zelândia Já estão Apresentando Uma moção Ou vão apresentar Uma resolução Pediram Cessar fogo Imediato De ontem Para hoje Ou se não Hoje Todos os países Da União Europeia Com exceção Da Hungria Que é governado Por um fascista Semelhante Ao que nós tínhamos Aqui no governo Passado Todos Estão também Aprovados Isso tudo Depois da fala De Luiz Inácio Lula da Silva Então nós temos Que avançar Com relação A isso Inclusive Que o Brasil Está correto o Brasil Chamar o embaixador Para as explicações Necessárias Deveríamos avançar Para uma ruptura Diplomática Com Israel Deveríamos avançar Com uma ruptura Comercial Com Israel Que este sim É o Estado Persona não grata Nesse mundo Capitalista Cheio de desequilíbrio De desigualdade social Mas que aprofunda De tentar acabar Com o povo palestino Para quem está Nos assistindo Na televisão Imaginem O centro De Belo Horizonte Para concluir Presidente O centro De Belo Horizonte Cercado ali Pela Avenida do Contorno Sendo bombardeado Todo dia A todo momento Com criança Ter que ser Costurada Sem anestesia Com gente morta Com os prédios Caindo e desabando Só que lá Não tem a Avenida Do Contorno Para você sair fora Lá tem um muro Que não permite Que as pessoas Saiam de dentro Daquela situação Que elas se encontram Então Todo apoio Ao discurso Do presidente Lula Falou E os demais Estão tomando coragem Para falar aquilo Que ninguém queria falar Muito obrigado Presidente Então para poder Encerrar aqui A minha intervenção Apenas Dizer que O que se transformou Gaza E a faixa de Gaza Foi num Matadouro Um matadouro De pessoas Que não tem A mínima Condição De se defender Ou o mundo Se levanta E der um basta No cessar fogo Imediato E construa as condições Da paz Ou ficará marcado Pela história A omissão De quem estava À frente dos governos Neste século E essa guerra Vai ficar na biografia De cada um Obrigado, presidente Ok Com a palavra O deputado João Júnior Meu querido presidente Mexer Amigos e amigas Deputados Deputadas que estão aqui Na Assembleia de Minas Hoje eu quero me dirigir Exatamente ao povo De Uberlândia As pessoas de bem Da cidade de Uberlândia Nós estamos Num momento decisivo Num momento onde Nós vamos definir O futuro Da nossa querida cidade E você Homem Mulher Você que tem interesse Em cuidar dessa cidade Você que tem interesse Definitivo De desenvolver Um grande trabalho Em defesa Da sua própria cidade Você que precisa Ter voz Dentro dos seus objetivos Dentro da nossa cidade Chegou o grande momento Nós estamos fazendo A convocação De homens e mulheres Que queiram Definitivamente Cuidar dessa cidade Então chegou o grande momento Vem conosco Venha ser representante Dessa cidade Nós precisamos de vocês Para que a gente consiga Construir um novo tempo E para construir um novo tempo Precisamos de novas pessoas Então vem conosco Vamos construir um novo momento Nessa cidade Porque nós vamos Definitivamente Fechar aqui As chapas de vereadores E vocês estão convocados E convidados Para estar aqui conosco Nesse grande momento Que é o momento Das eleições deste ano Que vai definir O futuro Da nossa cidade Então Conto com todos vocês Uma parte Por favor Deputado Pois não Obrigado deputado Pela parte Olá presidente Colegas deputadas Estaduais É impressionante Mas nunca antes Na história desse país Nunca antes Na história desse país Um presidente Foi declarado Persona non grata A primeira vez Que um chefe De estado brasileiro Foi proibido De entrar em um país Que declaração Terrível E que envergonha Todo o povo brasileiro Diante do cenário internacional Olha o que o Lula falou O que está acontecendo Na faixa de Gaza Com o povo palestino Não existiu Em nenhum outro momento histórico Aliás Existiu Quando Hitler Resolveu matar os judeus Como que ele compara O que aconteceu Na faixa de Gaza Com o que aconteceu Durante o período nazista Onde estão as câmeras de gás Lá em Israel Onde está Esse absurdo Esse desrespeito Ao povo judeu Que é de um antissemitismo Repugnante Não existe Agora vamos lá O Lula não deu Uma só palavra A respeito dos bebês Que foram decapitados Pelo grupo terrorista Hamas Não falou nada A respeito das mulheres Que foram estupradas Para ele Essas pessoas Simplesmente Não importam Ele conseguiu Não apenas a vergonha De não ser mais recebido em Israel Ele foi elogiado Por um grupo terrorista Agora me chamou Muita atenção aqui Essa esquerda Esclerosada Que sobe na tribuna Para criticar Benjamin Netanyahu Vocês não vão agradecer O primeiro ministro de Israel Quando ele enviou 136 soldados Para ajudar nos resgates Das vítimas de Brumadinho Ele lembrou Do povo de Minas Lá de Israel Para chegar aqui Personas não gratas Dentro dessa casa E para passar a mão Na cabeça De um cachaceiro Ex-presidiário Que envergonha O nosso país E quer um antissemita Simplesmente atacar O Estado de Israel E já finalizando Isso não acontece por acaso Está aqui a declaração Do Lula Para a revista Playboy A respeito de Adolf Hitler Tinha aquilo Que eu admiro Num homem O fogo De se propor A fazer alguma coisa E tentar fazer Palavras do Lula A respeito do Hitler Então a gente vê muito bem Quem é que está Aliado com o nazismo Com certeza É o chefe Do Executivo Federal Vergonha Isso aqui é uma vergonha Para o Brasil A direita vive Minas Gerais Obrigado presidente Ok Esgotado o prazo destinado A primeira parte Da presidência Para a segunda parte Da reunião Com a fase Da hora do dia Compreendendo os atos Da presidência Comunicação e apreciação E parecer de requerimentos E indicações Estão abertas as inscrições Para o grande expediente Da próxima reunião Deição da presidência A presidência Reforma dos passos anteriores E determina que Os projetos de lei 924-2023 Do deputado Caporezo E 1558-2023 Do deputado Eduardo Azevedo Passem a tramitar Nos termos do artigo 9.3 Combinado com o artigo 128-20 interno Em razão da natureza Da matéria Fica mantida A distribuição original Dos referidos Projetos de lei E demais atos processuais Praticados até o momento Comissão especial Para emitir e parecer Sob o veto 3 de 2023 Veto parcial Por inconsolidade E contrariedade Ao interesse público A proposição da lei 25.464-2023 Que é isento Pagamento de pedágio Nas vias públicas Estaduais Nos termos que especificam Da outras providências Mensagem 86-2023 Pelo bloco Minas em frente Efetivo Deputado Raul Pereira Suplente Rafael Martins Efetivo Carlos Henrique Suplente Tito Torres Pelo bloco Avança Minas Efetivo Deputado De Bolsas E Tiago Cota Suplente Deputados Professor Wendel E Coronel Henrique Pelo bloco Democracia e Luta Efetivo Deputado Marquinho Lemos Suplente Deputado Cristiano Silveira Comissão especial Para emitir e parecer Do veto 4 de 2023 Veto parcial Por inconsolidade E contrariedade De interesse público A proposição de lei 25465-2023 Que dispõe sobre a proteção Do consumidor Especialmente do idoso Analfabeto Doente Ou aquele em que O Estado Vislumbre Contra publicidade Oferta Contratação Abusivas Por produto Serviço Ou crédito bancário Mensagem 87-2023 Pelo bloco Minas em frente Efetivos Deputado Zé Guilherme E deputado Grego Da Fundação Suplente Deputado Gil Pereira E deputado Vitório Júnior Pelo bloco Avança Minas Efetivos Deputado Caporezo E deputada Maria Clara Marra Suplente Deputado Elismar Prado E deputado Bosco Pelo bloco Democracia e Luta Efetivo Deputado Professor Cleito E suplente Deputado Doutor Jean Freire Comissão especial Para emitir e parecer Sobre o veto 5 de 2023 Veto parcial Proposição de lei 25494 Que acrescenta o artigo A lei 21.733 De 29 de julho De 2015 Que estabelece as diretrizes E os objetivos da política estadual De segurança pública Através da mensagem 92 de 2023 Pelo bloco Minas em Frente Efetivos Deputado Democracia e Luta De democracia e Luta Efetivos Deputado Ulisses Gomes Deputado Doutor Jean Freire Suplentes Deputado Professor Cleito E deputada Ana Clara Siqueira Deseguindo as comissões Comunicações A presidência A presidência informa Que foram aprovados Conclusivamente Nos tempos Paráfugos do artigo 63 de interno Os requerimentos 5231 5234 A 5236 5239 A 5243 5245 5251 252 5257 5259 5263 A 5265 5347 5349 5446 E 5448 Todos 2003 Da comissão de administração pública 5267 5358 5359 558 A 556 5559 A 5563 565 566 5569 A 575 577 5578 E 5580 A 5583 De 2024 Da comissão de educação 5310 A 5314 E 5449 De 2023 E 5705 De 2024 Da comissão de agropecuária 5138 5321 5391 E 5392 De 2023 E 5509 5592 594 A 5596 599 5600 5608 5605 5612 566 A 5602 E 5698 De 2024 Da comissão de direitos humanos 5333 5355 5378 5378 5379 De 2023 Da comissão de saúde 5329 5334 5400 A 5402 5405 E 5442 De 2023 5652 5652 5656 E 5567 De 2004 Da comissão de assuntos municipais 5342 A 5345 5453 A 5460 E 5477 A 5479 De 2023 E 5513 514 517 523 528 5584 586 587 5622 E 5706 De 2024 Da comissão de segurança pública 5350 5351 E 5353 A 5357 De 2023 Da comissão de transporte 5364 A 5366 5368 A 5373 E 575 De 2023 Da comissão de cultura 5388 A 5382 5384 A 5389 De 2023 Da comissão de direitos Da mulher 5396 5397 54429 54430 E 54432 De 2023 Da comissão do trabalho 54419 54420 E 54422 De 2023 Da comissão de desenvolvimento econômico 5446 54467 E 54469 De 2023 Da comissão do meio ambiente Publicos para os fins do artigo 104 Do regimento interno Comunicações As comissões permanentes Comunicam a apreciação conclusiva Das matérias Nas seguintes reuniões Comissão de cultura Reuniões extraordinárias De 7 do 12 de 23 Comissão da pessoa com deficiência Administração pública e esporte Reuniões ordinárias De 12 do 12 de 23 Comissão de educação De saúde Fiscalização financeira Direitos humanos E assuntos municipais Reuniões ordinárias De 3 do 12 de 23 Comissão de segurança pública Desenvolvimento econômico Reuniões extraordinárias De 3 do 12 de 23 Comissão do trabalho Reunião ordinária De 14 do 12 de 23 Comissão de prevenção Do combate às drogas De meio ambiente De cultura e de agropecuária Reunião extraordinária De 14 do 12 de 23 Comissão de agropecuária Reunião extraordinária De 18 do 12 de 23 Comissão de segurança pública Reunião ordinária De 19 do 12 de 23 Comissão de meio ambiente Reunião ordinária De 20 do 12 de 23 Comissão de assuntos municipais E educação Reuniões ordinárias De 7 do 12 de 24 Comissão de segurança pública Reunião extraordinária De 19 do 12 de 24 Ciente publique-se Requerimentos sujeitos Ao despacho do presidente Requerimento 4.212.223 Do deputado Enes Cândido Solicitando que seja O projeto de lei 1.499 de 23 Deixo do deputado Desanexado Projeto de lei 37.23 do deputado Charles Santos Por não guardar Em semelhança entre si Requerimento 4.864.23 Do deputado Charles Santos Solicitando que o projeto de lei 1.473 de 23 Deixo do deputado Desanexado Projeto de lei 2.553.21 Do deputado Alencada Silveira Júnior Por não guardar Em semelhança entre si A presença Defere os requerimentos De conformidade Com o inciso 13 do artigo 2.3.2 concombinado Com o parágrafo 2 Do artigo 173 Do regimento interno Requerimento 5.470 de 23 Do deputado Deleco Pimentel Solicitando a retirada De tramitação Projeto de lei 1.538 de 23 Que se encontra Anexado ao Projeto de lei 9.36 de 2019 Requerimento Número 5.508 de 24 Do deputado Tadeu Martins Leite Solicitando a retirada De tramitação Projeto de lei 1.340 de 23 Que aguarda Aparecer em comissão Requerimento Número 5.701 de 24 Do deputado João Magalhães Solicitando a retirada De tramitação Projeto de lei 1.762 de 23 Que se encontra Anexado ao Projeto de lei 862 Também de 23 A presidência Defere os requerimentos De conformidade Com o inciso 8 do artigo 2.3.2 Do regimento interno Requerimento 5.317 de 23 Do deputado Eduardo Azevedo Solicitando Desarquivamento Projeto de lei 540 de 19 A presidência Defere o requerimento De conformidade Com o inciso 32 Do artigo 2.3.2 Do regimento interno Requerimento 4.605 de 23 Do deputado Lucas Larmar E outros Solicitando a convocação De reunião especial Para comemorar O cinquentenário De neonatologia Da Santa Casa De Belo Horizonte Requerimento 5.558 de 24 Da deputada Maria Clara Mar E outros Solicitando a convocação De reunião especial Para homenagear O desembagador Otávio Augusto De Negris Negris Boccalini Pelos relevantes Serviços prestados Ao judiciário mineiro A presidência Defere o requerimento De conformidade Com o inciso 11 Do artigo 2.3.2 De regimento interno Decisão da presidência A presidência tendo em vista O deferimento Nessa reunião Do requerimento 412.23 Solicitando a desanexação O prédio de lei 1499.23 Do deputado Enes Cândido Do projeto de lei 37.223 Do deputado Charles Santos Encaminha O prédio de lei 1499.23 As comissões de justiça De administração pública E de saúde Para aparecer Nos termos do artigo 188 Combinado com o artigo 102 De regimento interno A presidência tendo em vista O deferimento Nessa reunião Do requerimento 4.864.23 Solicitando a desanexação Do projeto de lei 1473.23 Do deputado Charles Santos Do projeto de lei Número 2.553.21 Do deputado Alencar Desfeira Júnior Encaminho O projeto de lei 1473.23 As comissões de justiça Educação E de administração pública Para aparecer Nos artigos Nos termos Do artigo 188 Combinado com o artigo 102 Do regimento interno E por último A presidência tendo em vista O desequivamento Do projeto de lei 540.2019 Do deputado Cleitinho Azevedo Determina nos termos Do parágrafo 2 Do artigo 173 Do regimento interno Sua anexação Para a rede de lei 4.964.2018 Da deputada Ione Pinheiro Por guardar Em semelhança Entre si Pela látua Seu presidente Um minutinho Votação do requerimento 1.391.203 Da comissão De direitos humanos A mesa da assembleia Opina pela aprovação Do requerimento Em votação Do requerimento Os deputados e deputados Que aprovam Peis como se encontram Aprovado Votação do requerimento 1.479.203 Da comissão Da pessoa com deficiência A mesa da assembleia Opina pela aprovação Do requerimento Da foto Substitulado 1 Que apresenta Em votação Substitulado 1 As deputadas e deputadas Que aprovam Peis como se encontram Aprovado A votação Do requerimento 218 Da comissão De assuntos municipais A mesa da assembleia Opina pela aprovação Do requerimento Em votação Do requerimento Os deputados e deputadas Que aprovam e se encontram, está aprovado. Votação do requerimento 278 de 23 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação e requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.215 de 2003 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação e requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.239 de 23 da Comissão de Educação, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na fórmula do substituto número 1, que apresenta em votação do substituto número 1. Deputados e deputadas que aprovam isso como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.664, de 23, da Comissão de Educação, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam isso como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.435, de 23, da Comissão de Defesa do Consumidor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam isso como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.563 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e deputados que aprovam para o inscrito se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.623 do deputado Lucas Dasmar. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e deputados que aprovam para o inscrito se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.801 de 23 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. em votação de requerimento. Os deputados e deputados que aprovam e se encontram, aprovado. Votação de requerimento 4193 da Comissão da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação de requerimento. Em votação de requerimento, os deputados e deputados que aprovam e se encontram, aprovado. Votação de requerimento 491 de 23 da Comissão da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação de requerimento. Em votação de requerimento, os deputados e deputados que aprovam e se encontram, aprovado. Votação de requerimento 493 de 23 da Comissão de Prevenção do Combate às Drogas. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E, por último, votação do requerimento 4.404, de 2003, da Comissão de Defesa do Consumidor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação do requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A palavra pela ordem, com o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é vergonhoso observar a disfarçatez, a cara de pau de alguns colegas parlamentares ao defender o indefensável. O que o presidente Lula fez é completamente inaceitável e não há que se falar que ele estava ali fazendo uma comparação justa. Não existe comparação alguma entre o Estado de Israel e a Alemanha nazista. Tentar fazê-la é uma vergonha. E não adianta dizer, não, porque se você fizer uma análise histórica, não há justificativa. Agora, o Lula, que foi dito aqui que não se equivocou, que é um grande conhecedor da história, em 1979, disse que o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que ele admira no homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Então, não é de hoje que ele dá esse tipo de declaração. Agora, não existe conjuntura histórica nenhuma que justifique você chamar o Estado judeu de nazista. O regime nazista que perseguiu e matou 6 milhões de judeus. Aliás, só no fantástico mundo da esquerda, onde o corrupto é bonzinho, quem pune a corrupção é bandido, homem é mulher, mulher é homem e agora judeu é nazista. Só no fantástico mundo da esquerda. E ainda tem a cara de pau de vir aqui e chamar um colega nosso, que fez um discurso coerente em defesa do Estado de Israel, amigo do Brasil e amigo de Minas Gerais, a primeira nação que mandou o seu pessoal e os seus equipamentos para ajudar na tragédia de Brumadinho, de neonazista. Pois eu digo aqui, neonazista é quem odeia o povo judeu. Neonazista é quem acha que o povo judeu não tem direito a um Estado. Neonazista é quem defende essas ideias que Israel deveria deixar de existir, que o povo judeu deveria ser exterminado. Neonazista é o Hamas, que fez notinha parabenizando o Lula. O Lula recebeu uma parabenização de um grupo terrorista que degola bebês e crianças, que estupra mulheres inocentes. Nada é falado, como se nada tivesse acontecido. Ainda tem a cara de pau de dizer que são a turma do amor. Fazem todo esse contorcionismo gramatical para tentar justificar o injustificável. Tem ódio ao povo judeu e tem ódio ao Estado de Israel. Esse antissemitismo é vergonhoso, não deveria ter espaço na presidência da República e não deveria ter espaço na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, também questão de ordem, a deputada Bela Gonçalves. Nós estamos caminhando para um mundo de valores cada vez mais distorcidos. O que o mundo inteiro defende hoje, quando condena as ações do Estado de Israel, é a existência de dois Estados, o Estado do povo judeu e o Estado do povo palestino, convivendo em paz, respeitando a soberania de cada um dos Estados. Mas o que está em curso atualmente é, sim, um processo de genocídio. Genocídio que tem matado, sobretudo, mulheres e crianças. Olha, gente, dados são alarmantes sobre o que acontece no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Nós já tivemos... Um minuto, presidente. Aqui, cliquei em outro lugar e... Os números são assustadores, mas a gente não tem que lembrar deles de cor. Dos 29 mil, 398 mil pessoas morreram, sendo que 8 mil corpos estão desaparecidos nos escombros. Isso representa 1,68% da população palestina em Gaza. A maior parte de quem morreu ali são civis, mulheres e crianças, atacados, em alguns casos extremos, dentro de hospitais, ou mesmo morrendo pelo processo da fome, com o impedimento da entrada de alimentos e água para o povo palestino. E a declaração de Lula, ele acontece justamente em um momento em que se preparava pelo Estado de Israel o ataque a um acampamento grande, onde estão os refugiados da faixa de Gaza. Esse ataque, que poderia acontecer e pode ainda acontecer a qualquer momento, teve, nessa palavra do presidente, um processo de freio. E como um grande estadista que é, líder mundial, Lula foi seguido. Após a declaração de Lula de que o que acontece hoje na Palestina se trata de um genocídio, vários líderes mundiais da União Europeia se manifestaram também contrários ao que acontece no Oriente Médio. Nós precisamos buscar a paz. Buscar a paz não é ser contrário ao povo judeu. Buscar a paz não é ser contrário ao Estado de Israel. Buscar a paz é atacar a ideologia sionista, porque essa, sim, é genocida, é colonial, é uma ideologia perversa que tem produzido milhares de mortos no mundo. 1,68% da população de Gaza, e a porcentagem dessa população que é de crianças representaria 237 vezes mais mortes de crianças do que aquelas que aconteceram no Holocausto. E eu não estou reduzindo o tamanho do Holocausto. O Holocausto foi terrível. O mundo inteiro se envergonha daquela história. E Hannah Arendt teve que dizer não apenas sobre as pessoas que mataram, mas também sobre a banalidade do mal daqueles que, por exercitarem um cargo público, participaram do processo de extermínio de judeus ou que se silenciaram. A banalidade do mal está disseminada entre nós, aqueles que acham que é normal dezenas de milhares de crianças serem bombardeadas dentro de hospitais, diariamente, transmitido para o mundo inteiro, ao contrário do que aconteceu na Segunda Guerra, e achar que isso é legítimo, e de que ser contra isso é ser antissemita. Olha, distorções de valores é o que a gente tem vivido aqui, e eu não podia deixar de me manifestar aqui, em defesa e orgulho do meu presidente Lula. Ok, deputada. Com a palavra, pela questão de ordem, o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando pela TV Assembleia. Eu só queria aqui registrar, Sr. Presidente Bechir, para agradecer a todos aqueles deputados que assinaram conosco a deliberação da mesa número 2832-2023, que é a criação da Frente Parlamentar em defesa do Carnaval Mineiro, sobre a nossa coordenação. Quero agradecer a todos os deputados que assinaram. Eu sei que muitos estavam viajando, muitos estavam em outros locais. Então, alguns não puderam assinar. Mas há assinaturas suficientes aqui para poder a gente fazer essa frente. Eu quero destacar aqui o grande Carnaval que nós tivemos em Belo Horizonte. E eu defendo que esse Carnaval seja muito mais extenso, Sr. Presidente, que possa fazer como acontece no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, no Espírito Santo, onde o Carnaval seja administrado também pelas associações, pelas ligas de escola de samba e bloco, e o poder público venha dar o suporte necessário. Isso é como ocorre em outras cidades. Por exemplo, Belo Horizonte tem o seu Carnaval, nós temos que tirar o chapéu, mas aqui não pode ser lá escolas de Sabará, de Santa Luzia, de Nova Lima, e nenhuma outra cidade aí que pertence à região metropolitana. Rio de Janeiro, nós temos a cidade de Nilópolis, a cidade de Niterói, que faz seu desfile dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós temos que fazer um estudo aqui, porque o Carnaval mostrou-se, se mostrou muito importante para toda Minas Gerais, foram arrecadados quase um bilhão de reais, segundo informações, vai chegar a quase um bilhão e tanto de reais, ou até mais, podendo chegar até mais, a arrecadação só no estado, imagina no município, tivemos quase 80%, segundo informações, de ocupação hoteleira. Então, eu acho que o Carnaval está crescendo tanto que ele não pode ficar um Carnaval só da capital mineira. Eu acho que estudos têm que ser feitos para trazer mais profissionais aqui, para abranger o Carnaval aí a cada dia mais, a cada vez mais, para que o Carnaval de Belo Horizonte se torne também um Carnaval que abranja outras cidades. Com o poder público financiando, já mostrou que tem rendimento, já mostrou que tem retorno, cada real empreendido pode voltar vários reais. Então, já foi provado isso. Mas que a participação das ligas, das associações, possa estar presente e administrar o Carnaval, ao invés da Prefeitura só de Belo Horizonte fornecer os valores, pagar o Carnaval, que possa aí as escolas, as ligas e as associações fazerem isso, elas estarem frente a esse tipo de coisa. O Carnaval cresceu tanto que não pode ficar só restrito a Belo Horizonte, não é? Tem que abranger muito mais e, quem sabe, o governo do Estado possa criar também um local específico para se fazer os desfiles de Carnaval, seu presidente. Haja vista que São Paulo, por exemplo, tem dois Carnavais por ano. Tem aquele esquenta e depois outro Carnaval, justamente para atrair mais. O Rio de Janeiro também tem muitas coisas e parece que o Rio está fazendo mais um ainda, Sambódromo. Para o senhor ter uma ideia, e nós, em Minas Gerais, nós não temos um local específico. Então, deveria ter, passou da hora, da gente sugerir e juntar forças com essa frente parlamentar para a gente melhorar ainda mais o Carnaval de Minas Gerais. Lembrando que, claro, a Prefeitura fez esse Carnaval, quero parabenizar aqui a Prefeitura, parabenizar o Estado, também as entidades que estiveram junto, nós não podemos esquecer da CDL, da SEBRAE, também da Fê Comércio, em si, vários outros segmentos estiveram junto aí. Então, parabéns ao Estado, parabéns ao Município e que a gente possa melhorar ainda mais esse Carnaval. Obrigado, senhor presidente. Ok, parabéns pela iniciativa, deputado. Com a palavra, pela descrição, o iluso deputado Caporezzo. Presidente, apenas mais um adendo em relação à temática que foi falada aqui. Como é possível que deputados esquerdistas subam nessa tribuna e, de maneira completamente desonesta, falem que o povo de Israel está atacando na Palestina mulheres e crianças, ei, quem constrói bunker embaixo de hospital de refugiados é o grupo terrorista Hamas, quem se esconde atrás de mulheres e crianças é o grupo terrorista Hamas, quem decapita mais de 30 crianças, bebês, é o grupo terrorista Hamas. Não há que se falar aqui que é o povo de Israel que está praticando isso ou o exército de Israel. Isso aqui é de uma desonestidade triste. Esse grupo terrorista que oprime o povo palestino, porque uma coisa é a causa do povo palestino, outra completamente diferente é o grupo terrorista Hamas, que elogiou o Lula pela sua fala anti-semita. O povo da Palestina é tão oprimido pelo Hamas, assim como qualquer morador de favela no Rio de Janeiro, é oprimido pelo crime organizado, pelos traficantes que cobram caro pela falsa proteção que oferecem. Então, a primeira vítima do Hamas é o povo palestino. E é evidente, mais uma vez, que Lula envergonhou o Brasil ao se tornar o primeiro chefe de Estado brasileiro em toda a história, nunca antes na história desse país, companheiro, a ser proibido de entrar em um outro país, no caso, o nosso aliado Israel, o nosso aliado Israel que enviou 136 soldados para ajudar as vítimas de Brumadinho, Minas Gerais. E agora, se chegar até ele, que não vai chegar, mas se chegar, Benjamin Netanyahu tem que perceber que os deputados mineiros da esquerda agradecem a essa ajuda humanitária como personas não gratas. Vergonha mil vezes para esse presidente etílico que nós temos, a direita vive Minas Gerais. Obrigado, presidente. Ok. Antes de encerrar, queremos agradecer as visitas ilustres, dos vereadores da nossa querida veredinha, Anísio Juarez, que está conosco aí, que estão também acompanhados do ex-prefeito, que juntos fazem uma visita ao nosso gabinete, e nós vamos estar nos vendo e conversando sobre recursos para a nossa querida veredinha. Um abraço, muito obrigado pela presença. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.